Eu vou ter uma sala de aula, então eu fiz essa casinha, ó, contar uma curiosidade. Oiê, começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje vai ser um vlog super diferente, a casa tá uma bagunça, mas é o que eu consegui. Estamos num domingo e o Noah em casa, querendo brincar, jogando, pulando nas coisas. E aí eu dei atenção pra ele o máximo que eu pude, mas eu realmente precisava fazer várias coisas para o colégio em função da volta às aulas e em função de eu precisar agora decorar a minha sala, porque eu tô toda me sentindo, porque eu vou ter uma sala de inglês. Então, combinei com o Renan e ele desceu com o Noah pra que eu conseguisse finalizar o que eu preciso. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês já tenham se inscrito no canal. Se não se inscreveram ainda, por favor, considerem a possibilidade de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, porque tudo isso é muito importante. E daí, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que eu não gravo com frequência aqui no canal, mas se vocês gostarem, avisa, coloca aqui nos comentários, que daí eu posso trazer mais e mais dicas. Até porque, gente, eu não sou expert nesse assunto, mas a gente pode se esforçar, não é verdade? Vamos aprendendo. Então, qual é a minha ideia? Eu vou ter uma sala de aula e aí eu tô me sentindo... Ai, eu já falei isso, né, gente? Mas, assim, é que eu tô me sentindo muito, por isso que eu tô repetindo. E aí, na volta às aulas, a gente sempre costuma fazer uma atividade com as crianças. Eu, principalmente, que dou aula pros pequenininhos, né? Nos últimos anos eu tenho dado aula pros menores. Então, precisa ser uma coisa mais lúdica, precisa de lembrancinha. Sabe aquelas coisas que façam eles se sentirem acolhidos não só com a nossa atitude, com o nosso apoio, acolhimento e música, mas também com um mimo, um carinho. Então, antigamente, a gente colocava mais coisas assim, doces, balas, pirulitos. Mas, hoje em dia, entende-se da importância do se alimentar saudável. Nós temos também alunos com questões alimentares restritivas. Então, diabetes, colesterol, obesidade, intolerâncias. Então, a gente vai aí pra uma outra vertente. E, por algum motivo que eu não sei explicar pra vocês, por qual motivo, além de eu amo esse desenho, o tema dessa minha volta às aulas com os alunos vai ser do filme Up, Altas Aventuras. Então, eu selecionei aqui uma imagem. Olha só. Eu arrumei, eu tava hoje a manhã inteira com o meu irmão, arrumando aqui a impressora. Essa impressora estava há anos na casa dos meus pais. Desde que eu me mudei pra cá, eu ainda não tinha trazido ela. E sempre sentia falta, mas deixava pra depois, pra depois, pra depois. E acabava que não trazia nunca. E aí, agora, esse ano, eu falei, não, ano novo, vida nova. Preciso fazer mais coisas, preciso ter mais independência com as coisas que eu preciso criar. E, enfim, até pro Noah mesmo. E até na questão de organização, eu gosto muito de etiquetar as coisas. Enfim, tenho sentido uma falta danada de uma impressora. E aí, eu trouxe, eu já tinha até os cartuchos ali, olha, de ano. Vocês não estão me entendendo. Faz, sei lá, de 2017. Seja o que Deus quiser, tô ali até com o espanador, né? Porque, olha, o que tinha de pó nessa impressora, vocês não fazem ideia. E aí, enfim, passei a manhã inteira com o meu irmão. Meu irmão é expert. Então, ele conseguiu, à distância, me ajudar. Configurei pro notebook, tá tudo certinho. Já fiz os testes, limpei cabeçote. Tá funcionando maravilhosamente. E aí, bom, qual foi a minha ideia? Eu vou trabalhar com duas lembrancinhas para as crianças. Uma em um dia e outra no dia seguinte. Porque nessa primeira semana de aula, é mais mesmo um processo de acolhimento, de adaptação, de retomada. A gente vai rever vocabulário já aprendidos. A gente vai lembrar das músicas, lembrar dos temas, focar nas regras, né? Reforçar as regras. Então, é tudo muito lúdico. E aí, para a primeira ou segunda aula, e tanto faz, porque vai depender do que a gente conseguir com cada sala, né? Eu preparei esta casinha. Ai, que gracinha, gente. E aí, eu fiz o dizer, our adventure is beginning. Welcome. Então, nossa aventura está começando. Bem-vinda, bem-vindo. Teacher Verônica aí, né? Bom, é isso. Aí, a ideia aqui, o que eu vou fazer? Vou entregar para os alunos colorirem. Eu só não vou mostrar aqui a parte de baixo. Vou entregar para os alunos colorirem. E daí, a gente vai brincar também, relembrando cores, relembrando shapes, que são as formas geométricas. Vamos relembrar as partes da casa. Com cada turminha, a gente vai ver qual vocabulário que dá para ser relembrado através dessa atividade. E aqui, aqui, olha, como se estivesse saindo da chaminé, eu vou colar um fiozinho de barbante e uma bexiga. E aí, a criança vai poder levar para casa, depois do desenho colorido, com toda essa revisão da aula, de processos linguísticos, de pronúncia, mas vai ter aí uma lembrancinha. Quando chegar em casa, vai poder brincar com a bexiga. E aí, eu peguei aqui, como inspiração, algumas imagens para criar a decoração da porta. Então, não vai ser exatamente assim, né? Mas a minha inspiração é essa, é uma casinha, onde vai ter aí vários fiozinhos de barbantes colados. E aí, eu vou montar as bexiguinhas. Olha, eu fiz aqui as bexigas. E cada bexiga vai ter o nome de dois, três, quatro alunos, enfim. Mas o importante é, todos os alunos terão seus nomes nas bexigas. Igual aqui, ó, aqui deu uma para cada, né? Uma bexiguinha para cada nome, mas acredito que lá no colégio vai precisar ser mais de uma. Mas daí, a gente vai colocar aqui. Os alunos que não souberem ainda escrever, aqui embaixo, onde está a ideia da grama, eu vou fazer de forma que a gente vai pintar as mãozinhas deles com a cor verde e vamos espalhar, né? Em torno um papel aí, formando a grama com as mãozinhas deles, já que eles não sabem ainda escrever. E é isso. Aí, eu vou colocar uma frase, que é a nossa aventura está apenas começando, né? Sejam bem-vindos. Que é bem dessa ideia, né? Do Up, Altas Aventuras. Fiz aqui os moldes das letrinhas, para que eu possa fazer esses dizeres depois com EVA, com glitter, para ficar assim, bem bonito. Bem a cara da teacher, porque eu amo glitter. Até travou aqui a língua. E, em um outro momento, eles vão ter também esse marcador de páginas. Olha só. We shine brighter together. Welcome. Então, nós brilhamos mais juntos. E aí, eles vão colorir, né? E depois que eles colorirem, na verdade, depois não. No momento em que eu entregar isso daqui para eles, vai ter um durex também com uma pulseirinha, daquelas pulseirinhas de neon, que a gente bate, né? E ela fica neon. E daí, eles vão poder também levar para casa como um acessório. E a gente vai ter toda uma discussão, uma reflexão, né? Sobre essa questão que é onde eu vou trabalhar, principalmente os combinados das aulas, as regrinhas. Então, nós brilhamos mais juntos. Mas, para que isso aconteça, quais são os combinados, quais são as coisas que nós devemos nos comprometer. E aí, a gente vai discorrendo a aula em volta disso. Também teremos um outro momento onde eles vão colocar um cartaz para tirar foto, para registrar, né? Esse primeiro dia de aula deles. Temos alguns alunos retornando das férias. Temos outros chegando de outros colégios. Então, a gente vai fazer esse registro desse primeiro dia na aula de inglês de 2024, onde eles vão preenchendo, é um chart, né? É um painel, onde a gente vai preencher com giz líquido. Então, a gente pode apagar as informações conforme cada aluno for acrescentando a sua própria informação. E ali vai ter música favorita, o que mais gosta de fazer, sabe? Algumas coisas bem pessoais para a gente ter esse registro. E no final do ano, a gente relembrar. E agora, gente, o que eu estava fazendo? Eu descobri, vou deixar aqui a dica para vocês, um aplicativo que a gente não precisa baixar, que já faz parte do pacote do Office, né? Então, todo mundo que tem o Word já tem esse aplicativo no computador, que se chama Publisher. E esse aplicativo é perfeito para a gente imprimir em várias páginas, formando uma única imagem. E foi o que eu fiz aqui, olha. Se vocês quiserem depois, coloca aí nos comentários, que se for o caso, eu deixo um tutorial direitinho para vocês. Mas aqui mesmo é só uma pincelada para vocês terem uma ideia de como está sendo o meu domingo aqui em casa, olha. Então, eu fiz essa casinha, ó. E eu precisava que ela fosse maior do que o tamanho de uma folha sulfite. Aqui. Né? Mas eu não tenho uma impressora grande o suficiente para isso. Através desse aplicativo Publisher, eu consegui... Então, ficou aqui a minha casinha. E a minha ideia inicial era pegar esses moldes desses espaços, recortar EVA e ir fazendo, né? Colando aqui para montar. Mas daí, gente, eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu tenho uma criança em casa. E todo o meu tempo tem que ser muito pensado. E aí, ia levar um tempo absurdo que eu achei que já não ia mais ser viável até porque hoje já é domingo. Então, eu quero ainda aproveitar com o Noah. Então, eu decidi fazer a pintura com a cola colorida. Olha que coisa linda que fica, gente. Fica uma cor super viva. Olha só. Fica meio brilhosa, olha. Já está sequinha aqui. Não sei se dá para vocês verem. Mas fica num tom brilhoso. Aqui eu tinha feito com giz de cera para sentir. Mas esse tipo de giz de cera é um giz específico que além de ser mais caro ele consome muito para dar esse pigmento assim, bem legal para a folha. E aí, eu lembrei que eu tinha aqui dos kits do Noah bastante cola colorida. Eu vou misturando, enfim. Vou fazer aqui a pintura dessa casa. Qual seria o próximo passo? Arrumar uma cartolina um papel cartão enfim, uma folha mais grossa para colar isso na folha e daí sim fazer o recorte aqui do contorno da casa. E aí, seria isso assim para poder amanhã montar a porta e se eu conseguir eu vou verificar também se for possível daí eu tiro uma foto e coloco aqui para vocês. Mas a ideia é essa e é isso foco total hoje porque nós temos mil e uma funções e nenhuma pode ficar para trás não é verdade? não é verdade? Sim. Não é verdade? Não é verdade? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, só pra registrar pra vocês, olha como que a pessoa sai de casa pra ir trabalhar. Opa, só um registrinho mesmo, viu? E a casinha ficou pronta. Ai, caramba, não tô conseguindo gravar. Aqui. E é isso, a Vânia desceu com o Noah, eu tô descendo agora e depois eu vou tentar mostrar pra vocês como que vai ficar a sala arrumada. Gente, gravar aqui um pouquinho pra vocês, enquanto eu tô indo pro colégio, é contar uma curiosidade. Eu gostaria até de saber, gravidinhas, comentem aqui embaixo pra eu saber se acontece com todo mundo, pra eu entender. Eu ando numa energia que eu não sei dizer pra vocês de onde vem. Sério. Algo assim surreal. Algo que não é normal de mim, sabe? E eu até tava falando ontem com a minha sogra, eu falei, Dona Maria, eu acho que essa energia tá vindo do hotel, porque não tem outra explicação. E o que me deixa preocupada, se a energia estiver vindo do hotel, significa que quando ele nascer, eu não terei mais essa mesma energia. E pior, essa energia vai estar fora de mim. Ele vai estar com mil de energia e eu vou estar com zero. Então, isso me deixa preocupada. Mas, por enquanto, o que eu tô fazendo? Aproveitando, né, gente? Então, eu tô aproveitando pra brincar muito com o Noah, pra fazer, sabe, atividades, pra tirar ele da rotina mesmo. E manter a casa em ordem. A Vânia ajuda demais, demais mesmo. Não posso, assim, eu não tenho direito de reclamar em relação à rede de apoio e a Vânia, sabe, que é uma parcerona lá em casa. Eu não posso reclamar. Mas tem coisas que não tem jeito, né? É a pessoa que mora na casa, que sabe as necessidades, onde que determinadas coisas devem ficar. Então, eu tô aproveitando pra organizar o máximo de coisas. Inclusive, coisas de dispensa, de compras. O que vale a pena eu me dedicar mais. O que vale a pena eu deixar e deliberar mais pra ela mesma. Então, eu tô me organizando pra fazer cronogramas, né? Ela já tinha me dito há algum tempo que ela preferia trabalhar com o cronograma. Só que na loucura eu não conseguia fazer. Parece que não, né, gente? Mas é um tempo que você demanda, né? Pra pensar, olha, então é melhor fazer assim, assim. Em tal horário fazer isso, em tal horário fazer aquilo. Se ele dormir, faz isso, isso, isso. Se ele não dormir, fazer aquilo, aquilo, aquilo. Então, demanda também um tempo pra fazer isso, né? Mas fato é que flui muito melhor. Então, eu tô aproveitando essa energia pra me reconhecer de novo, sabe? E entender quais são as demandas atuais. Já que a cada período o NOA muda, né? De necessidades. Então, ontem, por exemplo, domingo, eu fui dormir três horas da manhã. E tava lá, desocupando geladeira, limpando geladeira. Colocando roupa na máquina. Adiantei muita coisa, coisas do colégio, sabe? Organizando o meu material. Porque estamos voltando hoje. Então, tem muita coisa pra organizar, trazer. Pensar em como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Daqui a pouco já entra planejamento também. Então, vou ter que fazer os planejamentos, as atividades, os relatórios. Daí, fora isso, tem o Vitor, que eu preciso, né? Mandar pra ele. Além de gravar os conteúdos. E pensar em conteúdos pra gravar pra vocês. Eu tenho que mandar esses arquivos pra ele. Depois eu tenho que fazer a revisão. Fazer as capas. Enfim, é bastante coisa, sabe? É bastante demanda. O Instagram, eu tô deixando meio de lado. Porque não tô dando conta. Mas é um local que eu preciso também, né? Me dedicar. E o lado bom dessa energia toda. É que eu tô conseguindo adiantar muita coisa, sabe? Sabe quando você se sente orgulhosa de você mesma? Fala, nossa, que legal, tô conseguindo. Então, é isso, assim. Eu fui dormir três horas da manhã. Não acordei cedo hoje, tá, gente? Verdade seja dita. Eu acordei dez horas da manhã. Eu tava com muito sono, muito sono mesmo. Mas, é... Eu adiantei muita coisa ontem. Então, teoricamente, o que eu levantaria cedo pra fazer hoje, eu já deixei pronto ontem. Então, né? Vamos equilibrando os pratos. E é isso. Eu tô indo pro colégio agora. Tá um sol bem bonito. Porém, o céu tá inteiro cinza. Eu tô achando que vai cair o mundo. O que me preocupa. Porque em São Paulo, né? Tem aí os pontos de alagamento. E... Ui, eu fico com muito medo. Mas é isso. Daí, agora a Vânia fica lá em casa com o Noah. Hoje, o Renan foi para o escritório, né? Não são todos os dias que ele tá em casa. Às vezes, ele precisa fazer alguma viagem, alguma coisa. Então, hoje é um dia que ele não está. Então, a Vânia fica com ele. Eu fico lá no colégio. Quando o Renan chega, ele pega o Noah. Pra que daí, sim, a Vânia consiga fazer alguma coisa da casa também, né? Porque... A gente combinou de que quando ela tá só com ele, Pra focar nele. Prioridade máxima é ele, comidinha e pronto, sabe? Daí, quando ela tá sozinha, Que nem de manhã, quando ela chega. Que daí eu fico com ele. E a noite, quando o Renan chega. Daí, sim, ela vai ajeitando as coisinhas da casa. Roupinhas dele. Essas coisas, sabe? Mas... Que não daria pra fazer estando com ele. E dessa forma, a gente tá se organizando, assim, bem legal. Estamos deixando as coisas bem adiantadas. Pra quando o Theo chegar, A gente já estar dentro de uma rotina melhor organizada. Pra que seja leve, né? Pô, airpério já não é um período fácil. Então, eu já tô me preparando aí o máximo. Pra fazê-lo o mais leve possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se eu conseguir, vou deixar aqui as fotinhas. De como ficou a decoração da porta da sala. E coloquem aqui. Se vocês gostarem desse conteúdo. De atividades, de aulas, de planos de aula. Enfim. Coloquem aqui. Que aí eu, com certeza, vou me dedicar pra fazer mais conteúdos, assim, pra vocês. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo aqui no canal, hein? Se inscrevam. Tchau. Tchau.